As imagens mostram Carlos Ribeiro, de 44 anos, saindo da festa no início da manhã. A vítima segue pela rua quando um carro bate nela. O homem cai e em seguida é atropelado por outro veículo. Segundo a polícia, Carlos foi arrastado por cerca de 5 metros. Ele foi levado às pressas ao hospital, onde segue internado na UTI, em estado grave. Eles tiveram um problema num baile, tiveram uma briga, uma discussão. E o pessoal depois se reuniu para fazer uma emboscada contra o Carlos. E quando ele vinha de outro lugar, esperaram ele. E aí aconteceu uma tentativa de homicídio, triplamente qualificada, com uma série de agravantes. Quais são qualificados por motivo fútil, ou seja, não teria motivo, de uma forma que dificultou a defesa dele, conforme tu pode ter visto ali, por concurso de agentes, ou seja, que foi mais de uma pessoa envolvida. A família de Carlos fez uma rifa para ajudar a pagar os custos da internação. Essa rifa era para todos os gastos médicos dele. Ele tem todo o gasto que esteja referido, que ele precisar, ou que precisar a família, o familiar que estiver acompanhando ele. Toda ajuda a gente poder recaudar para apoiar dessa forma também, né? A filha dele que está lá, que é a filha dele que está lá. Tem irmãos também apoiando. A delegacia regional do Chuí afirma que o motorista foi preso em flagrante no domingo. Mas os outros envolvidos seguem em liberdade. A mãe do menino, que é o que atropelou, que passou por cima, que é advogado ainda por cima, recém-formado, é secretária da Educação. Então, não estou querendo... Nem a família quer culpar pais, nem nada, né? Só que a gravidade se dá mais por isso, porque são pessoas daqui, né? Não é que são pessoas de fora. Outra coisa, não se trata de um roubo, não se trata de um problema por tráfico de entorpecentes. É um delito, uma tentativa de homicídio por ódio, por raiva. A família realizou uma manifestação pacífica nesta quarta-feira para que o caso não fique impune. A gente só queria ser escutado pelas autoridades, pela polícia. Pedir que a população se una para a gente poder ser escutado, porque a gente quer justiça. O delegado Marcos Botin, que está à frente do caso, disse que só vai se manifestar no fim da investigação. E aí E aí E aí E aí